Olá, meus amores do canal da Belinha! Tudo bem com vocês? Hoje eu tenho uma super surpresa pra Belinha, só que ela só vai descobrir junto com vocês. Vocês sempre estão presentes em tudo na vida da gente, então é lógico que eu precisava fazer essa outra surpresa pra Belinha pra ela descobrir junto com vocês. Não tinha como ser diferente. O Vini tá trazendo ela da escola e vai ser um enigma. Ajudem ela aí a desvendar os enigmas, tudo que ela precisa desvendar pra poder chegar na surpresa. Gente, assiste o vídeo até o final, porque é uma surpresa muito legal e eu acho que ela vai ficar muito contente. Então já deixa o seu like e comenta aí o que é que vocês acham que é essa surpresa. Eu quero ver quem vai adivinhar, vou tá dando coraçãozinho. E vamos lá que ela tá chegando. Preciso te contar uma coisa, o que é que você tá toda animada aí? Viu um papel? Mas isso é um papel, você nem sabe o que é. É o seguinte, Belinha, leia em voz alta. Sua aventura começa agora, você está em um enigma. Resolva as pistas para descobrir sua grande surpresa. Tem uma seta pra lá? Não, acho que a seta é pra virar. Ih, já começou ruim o enigma, ajuda ela aí, pessoal. Toda criança ama brinquedos. E a próxima dica está onde tem muitos brinquedos nessa casa. Onde? Tem muitos brinquedos. Ih, achei que essa era mais fácil, tá? Ali no meu quarto, ali. Ih, ela vai trocar errado, pessoal. Vai ver aí, será? Não sei se eu dou dica. Eu vou ser malvada, vou deixar ela procurar à toa. Daqui a pouco eu volto com vocês, quando ela... Já desistiu daqui? Cuidado, não, não sabe aí não, não tem nada aí não. Não tem nada aí não? Não. Não. Então tem, vai lá. É, aí também tem alguns brinquedos, pode ser? Está abrindo tudo. E aí, gente? Está difícil. Não vou ser malvada não, vai. Não tem nada aí não. A primeira pista no chão. Ih, já perdeu a primeira pista. Está aqui. Tem um aqui. Ah, achei que não ia mais achar. Uma hora depois. Vamos lá para o sofá. Vê? O que será? É uma bolada. Mostra aí para o pessoal ver. Olha só, gente. Ela parece com você. É igualzinha. Lê o papel. Você achou mesmo que ia sem mim na sua grande aventura. Eu vou com você a partir de agora. Ficaremos grudadinhas. A próxima pista está no lugar que todos adoram pular. Eu vou pular, pular. Espera aí, espera aí. Antes de você procurar no lugar ali, que aventura será essa? Você já parou para pensar? Ué, o que será que ela está falando? Que aventura será essa? Bota aí nos comentários, galera. Ajuda a Belinha nessa. Deixa a boneca ali. E se acha que está no pula, pula. É, deixa ela aí. Olha só, gente, como é linda a boneca. Ela fecha o olho. É bem parecida com a Belinha. Você acha que tem alguma coisa no pula, pula? Acho que é onde todos adoram pular. Onde todos adoram pular? Gente, vocês que estão vendo aí as dicas. As dicas são... São dicas de onde... Do que pode acontecer com a... O que é isso? Achou? Achou? As dicas são... São dicas da surpresa final, né? O que é isso? É uma coisa do Stiti. Do Stiti? Cuidado. Ah! O carregador! Sério? Sério! Do Stiti. Olha, deixa eu ver. Ai, que bonitinho. Depois você bota, depois você bota. Continua o enigma. Deixa aqui. Você vai precisar de muita bateria no seu celular. Então ganhou um carregador com um efeito que você vai adorar. A próxima pista está no lugar onde as roupas você costuma guardar. No guarda-roupa. Peraí! Então, gente. A segunda pista, ela ganhou um carregador do Stiti. Olha só que bonitinho. Aqui ela bota a fonte dela. Aqui ela vai botar aqui. E isso aqui ela vai colocar no cabo. Vai ficar bem lindo. Primeira pista, ela ganhou essa boneca aqui, que é igualzinha a ela. E o Vini Bug ali, olhando. Olha que tem tempo. Tem tempo? Não, tô brincando. Ah, que luxo. Ah, eu tinha que saber que é a luz. Não entrou nem assim, deu a luz. O que será que é? E, gente, o que vocês estão achando? Um carregador e uma boneca. O que que isso tem a ver? Ah, eu quero ver quem vai arrumar depois essas roupas assim. É. Depois vai ter que arrumar tudo, viu? Tá, mas não tá aqui, não. Tem roupa aqui. Tem que olhar os bolsos. Você ignorou o presente, mas ele tá bem na sua frente. Caiu no seu colo. O que é isso? É uma mala. Vê o que tá escrito dentro. De uma mala nova e bem grande. Também vai precisar. Pra que será que você vai precisar de uma mala nova e bem grande? Pra aventura. Mas qual será a aventura? Pera aí. Antes de mais nada, vamos recapitular. Uma boneca, um carregador e uma mala. O que que isso tem a ver uma coisa com a outra? Também não sei. Gente, bota aí nos comentários. Ajudem a Belinha a descobrir que ela tá sem saber. Vai, continua a ler agora a próxima pista. A próxima dica está em um lugar de quatro rodas. Que você ama pilotar. Pera aí. Deixa eu mostrar, gente. Olha só, então. Ela ganhou essa super mala azul. Eu achei bem bonita. Achei que parece bem com ela. Mas agora sim. Vamos lá que ela tá muito ansiosa. Ela acha que é no carro dela. Será que é no carro dela? Será que é no carro dela? É por isso que quando eu cheguei, ele tava coberto. Hum, percebeu que ele tava coberto, é? Mas pior que nem fui eu que cobri. Foi o pessoal da produção. Já tava coberto também quando eu cheguei. Achei. Que isso? Eita. Tá procurando o quê? Não, não. Aventa pista tava lá. Então, gente, uma boneca, um carregador, uma mala. E agora, o que será isso? Você faz ideia do que seja? Não. Mostra pro pessoal. Olha, gente, é uma roupa de frio, do Frozen. É, olha. Que diz que é na neve. Muito legal, né? Mas e o papelzinho? Cadê o papel? Eu acho que tá dentro da sacola. Achei. O que que tá escrito aí? Tô curiosa. O pessoal de casa também. Ah, nessa altura, você já entendeu que vai viajar? Não entendo. Não tinha entendido ainda uma mala? Acho que o pessoal de casa já tinha entendido que pra uma mala você vai viajar. E pra esse lugar, sua boneca nova de um look apropriado vai precisar? Pra onde que você vai viajar que sua boneca precisa desse look? Ué. A próxima dica está em um lugar que precisamos reformar. Hum, que lugar é esse que a gente precisa reformar? A minha casinha. Aquela ali? Sim. Gente, vocês vão juntando aí as pistas e vão dizendo pra onde vocês acham que é essa viagem. Belinha já descobriu que é uma viagem, mas não sabe pra onde ainda. Vai tentar descobrir aí junto com vocês pelas pistas. Achei! Achou! O que tem aí? Tem um passaporte. Cadê? Caiu. Um passaporte? Mostra aí. Olha só de quem é o passaporte. Seu. Um passaporte. Ah, meu Deus! Cuidado. Pra gente viajar de avião, certo? De avião. E pra que que usa o passaporte? Pra entrar no avião. Pra viajar pra outro país. Ou seja, acabamos... Meu Deus! Ela ficou tão nervosa que rasgou a folha. Você já viajou pra outro país alguma vez? Nunca. Nunca? Nunca. Então abre aí. Continua lendo. O seu passaporte pela primeira vez. Você vai usar? Vamos. Vamos sair desse sol primeiramente. Gente, olha isso. Depois eu quero saber se você vai arrumar tudo isso, viu? Coisa aqui jogada no chão. Sim, continua. Então quer dizer que você descobriu que vai fazer uma viagem pra outro país. Sua primeira viagem internacional. E... O que mais? A próxima dica revela o destino da sua viagem internacional. Mas nessa casa a pista não está. Quem sabe esteja em algum quarto de brinquedos. Será? Lá em casa? Na nossa casa, será? É. Ih, então acho que a gente tem que pegar tudo e correr pra lá, pra ver se tá lá. Então vamos. Jesus. Ah, não. Mas antes... Você vai arrumar toda essa bagunça e a gente vai pra lá depois. Chegamos em casa finalmente. Gente, ela limpou tudo lá. A gente ainda foi fazer umas coisas. Mas ela tava muito angustiada pra vir logo. Até anoiteceu. Olá. Então vamos. Onde é que você acha que tá aqui em casa? Esse... Ali? Sim, no meu quarto de brinquedos. Será? Vamos ver. Opa. Aqui. Uma torre de Paris. A gente vai pra ali? Vamos sim. Ah! Ih, tem outra sacola ali. Sabia que a Disney tá completando 100 anos? E eu achei esse perfume. Abre aí. E eu achei bem sua cara. Porque olha só o que que ele tem. O Stitch. E todo mundo sabe que a Belinha adora o Stitch. Mas assim, resumindo. É, vem dois perfumes. Mostra aí pra galera. Olha só, gente. Calma, deixa eu mostrar. Olha só. Vem o Stitch e o Simba do Rei Leão. E essa é outra surpresa. A gente vai pra Paris. Sim. Sua primeira viagem internacional. Só que em Paris tem uma Disney. Uma Disney? Sim. Você quer ver a Disney de Paris? Sim. E essa é a surpresa. Nós vamos viajar pra Paris no Natal. A gente vai passar o Natal lá. Uou! Sim. E vamos conhecer a Disney. Quer dizer, eu já conheço. Mas você... A de Paris eu não conheço ainda. Mas você vai conhecer a Disney! E aí? Tá feliz? Então, gente. Essa era a surpresa. A Belinha vai fazer a primeira viagem internacional dela. Ela descobriu junto com vocês. Comenta aí se vocês gostaram. E comenta aí se vocês querem que ela mostre os bastidores dessa viagem pra vocês. Ela tá muito feliz. Tá quase chorando. Ai, meu Deus. Eu vou encerrar o vídeo, galera. Deixa o like. Se inscreve no canal. E comenta assim. Tô muito feliz por você, Belinha. Que eu vou estar dando um coraçãozinho. Eu vou encerrar o vídeo. Gente, ela tá quase chorando. Um beijo. E... Um coraçãozinho pra vocês. Tchau! Oi, amores. Continuem assistindo o canal da Belinha. E apertem um desses dois vídeos. Porque eles estão muito legais. Um beijo. E um coraçãozinho pra vocês. Tchau! 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 Tchau.